Oi, oi pessoal! Tudo beleza? Sejam bem-vindos à primeira aula da nossa disciplina de ferramentas computacionais em ecologia. Vamos lá! Dando só um pouquinho de contexto aqui, para quem já está matriculado na disciplina, não precisa de muita explicação, mas para quem está caindo aqui de paraquedas no meu canal, eu quero explicar que essa é uma disciplina eletiva e essas gravações fazem parte de um período eletivo excepcional que foi criado na UFAL durante o período da pandemia para que nós professores pudéssemos oferecer disciplinas. Essa é uma disciplina eletiva que eu já oferecia em forma presencial na UFAL há algum tempo e agora, pela primeira vez, ela vai ser oferecida nessa modalidade à distância. Se você está só acompanhando aqui o vídeo pelo YouTube, não existe maneira de você se matricular e participar da disciplina de maneira formal, ok? A disciplina já teve suas matrículas encerradas e nós temos uma turma em andamento. Ou tivemos uma turma em andamento, dependendo do momento que você estiver assistindo esse vídeo. Mas o meu objetivo de disponibilizar essas aulas aqui dentro do meu canal é que uma parte desse conteúdo, aliás, eu até arriscaria dizer que uma boa parte desse conteúdo, ele vai acabar sendo útil para qualquer pessoa que puder chegar aqui e que estiver interessado nesse conteúdo, ok? Então, dessa forma, se você quiser, você pode acompanhar os vídeos que vão ser as aulas dessa disciplina e esses vídeos vão estar todos organizados em uma única playlist para facilitar a organização geral do canal. Belezinha? Bom, agora vamos lá. Então, gente, eu coloquei um subtítulo aqui, Construindo a Disciplina. O que que acontece? Essa disciplina de ferramentas computacionais em ecologia, ela foi criada originalmente de uma forma bastante simples. O meu objetivo original era trabalhar apenas com um grupo de métodos, sejam métodos de análise ou métodos de modelagem ou de gráficos, mas enfim, um grupo de métodos que pudesse ser aplicado utilizando o software R. E esse era o meu objetivo inicial com essa disciplina. Acontece que, com o tempo, eu comecei a ver o potencial nela de ampliação, de tratar mais conteúdo dentro dela e, por isso, a ideia de que essa disciplina está a todo momento em construção. É possível que, num futuro próximo, eu crie uma nova ementa, uma nova disciplina com um novo nome, no momento que eu senti que o conteúdo da disciplina amadureceu para aquilo que eu realmente queria, mas até lá, essa disciplina, toda vez que for oferecida, ela vai ter alguma adição, alguma modificação, mas sempre num sentido bastante positivo, né? Da gente manter essa disciplina ampla e útil para a maioria das pessoas, sem ter um foco grande demais que poderia restringir o público que iria se matricular nela. Tudo bem? Então, vamos lá? Eu vou começar com o óbvio que é a ementa da disciplina, só que eu vou fazer aqui uma rápida brincadeira, que é a seguinte, essa é a ementa original, então, se você se matriculou, por exemplo, na disciplina, provavelmente essa foi a ementa que você teve acesso. Como eu mencionei antes, o foco era o R. Então, a nossa ementa original da disciplina era teoria e aplicação de métodos matemáticos e estatísticos comumente usados em pesquisas científicas na área de ecologia, utilizando o software livre R. E eu falei para vocês que essa disciplina, então, passou por um tempo por expansões e na medida que ela foi progredindo, na medida que eu ofereci ela mais de uma vez, eu comecei a me interessar em expandir o escopo dela. Então, por causa disso, eu criei uma ementa adaptada. Essa ementa adaptada provavelmente vai se parecer muito com o que vai ser a ementa de uma nova disciplina no momento que eu senti que, realmente, a antiga deva ser abandonada e uma nova deva ser criada, potencialmente, com um novo nome. Então, qual que é a ideia? A gente vai continuar falando de teoria e aplicação de métodos, só que eu vou ampliar um pouquinho. Antes, eu falava de métodos matemáticos e estatísticos, e isso acabava restringindo um pouco o escopo do tipo de método que a gente poderia ver. Agora, eu ampliei. Eu falei de métodos quantitativos, a malandragem aqui é que matemáticos e estatísticos estão dentro desse quantitativo, só que o quantitativo é mais amplo, quantitativos ou computacionais. Então, o que eu quero dizer com isso? Olha, de repente, a gente vai trabalhar com métodos que não são essencialmente métodos matemáticos ou estatísticos que a gente vai estudar o que eles estão fazendo por trás, mas são métodos computacionais que podem ser úteis para algum tipo de pesquisa, como, por exemplo, quando eu vou trabalhar com um processamento de imagem de satélite em um sistema de informação geográfica. Eu posso não ter interesse e, provavelmente, eu não vou querer trabalhar com todos os detalhes técnicos que existem ali por trás, mas eu vou querer dominar a prática, a aplicação prática daquele método computacional. Então, isso amplia um pouquinho a visão dos métodos que cabem dentro da disciplina, tá certo? Continua com o comumente usado em pesquisas, só que eu coloquei também eu ensino. Então, eu quero trazer para essa disciplina a possibilidade de a gente discutir também aplicações que não sejam apenas aplicações em pesquisa, mas também aplicações no ensino. Uma das razões para isso é que essa disciplina é oferecida tradicionalmente tanto para um grupo de estudantes do curso de bacharelado em ciências biológicas, quanto também para um grupo de estudantes do curso de licenciatura em ciências biológicas. Não é que, obrigatoriamente, eu queira que as pessoas do bacharelado foquem nas pesquisas científicas e as pessoas da licenciatura foquem no ensino, mas eu quero dar essa oportunidade de escolha. Vocês vão ver que essa disciplina é essencialmente baseada em projetos. Então, boa parte do que vocês vão aprender vai ter muito a ver com projetos que vocês vão desenvolver. Então, vocês vão tomar decisões e uma das decisões vai ser o tipo de aplicação que vocês querem dar para os métodos computacionais que vocês vão estudar, ok? E aí, eu também risquei o ecologia e coloquei da área de ecologia. Eu quero ser, de novo, mais amplo, desculpa, da área de biologia. Eu quero ser mais amplo aqui também. Eu não quero que a gente fale apenas de métodos da ecologia. Vai ter uma certa tendência de puxar para a ecologia? Vai, porque eu sou um pesquisador da área de ecologia e eu domino muitos métodos que são mais voltados para a ecologia. Então, naturalmente, nas minhas aulas, quando eu apresentar ferramentas, apresentar modelos e aplicações, existe uma tendência muito forte de que eu fale mais de ecologia do que de outras áreas da biologia. Mas tem duas coisas que vão acontecer aqui. Primeiro, é que existem métodos que são muito aplicados na ecologia, mas, na verdade, eles são úteis em outras áreas, não só na biologia, na ciência como um todo. Então, fica muito fácil da gente trazer aplicações para outras áreas da biologia. E, segundo, é de novo a ideia de que essa disciplina, para quem está acompanhando o matriculado nela, ela é uma disciplina baseada em projetos. Então, vocês podem desenvolver projetos que não são da área da ecologia, tá certo? Se vocês preferirem trabalhar com projetos na área de ecologia, excelente. Mas, se alguém falar, opa, vou aproveitar a oportunidade e eu quero um outro tópico, fique à vontade e a gente vai dar o espaço para isso, tudo bem? E, por fim, um último complemento que também é para ampliar o escopo, utilizando o software livre R ou outras ferramentas open source. Então, eu quero também ampliar a possibilidade para a gente trabalhar com outros métodos. Olha, se alguém aí está afim de fazer um projeto que seja baseado essencialmente em sistemas de informação geográfica, então, a gente pode falar do QGIS. Se alguém quer trabalhar com algum projeto que seja de programação e que o R não seja tão adequado, já que o R é uma linguagem de programação muito focada em estatística e análise dos dados, então, de repente, a gente poderia trabalhar com Python ou alguma outra linguagem. Vocês vão ver que a disciplina tem um núcleo conceitual de aulas que vão ser assim pré-gravadas, que eu vou apresentar para vocês, também de algumas aulas ao vivo com conteúdo, mas ela também tem uma parte de conteúdo extremamente ampla, que é aquela parte de conteúdo que tem a ver com o desenvolvimento dos projetos. Então, coisas que não estão previstas no nosso cronograma, elas podem se encaixar na medida que os projetos são desenvolvidos. E, inclusive, eu posso fazer alterações no cronograma para trazer novos conteúdos, ou até mesmo, talvez, deixar conteúdos de lado, se a gente tiver algum tipo de método, alguma ferramenta que eu poderia apresentar, mas quando a gente olhar para os projetos que vocês estão planejando, aquilo não vai ser do interesse de ninguém. Então, essa é uma disciplina em construção, também, nesse sentido, de que mesmo quando eu fechar um novo formato para ela, ela sempre vai ser uma disciplina de conteúdo maleável, porque o foco nos projetos vai ser muito importante. Belezinha? Vamos seguir, então? Mas deixa eu voltar só um instante. Eu não mencionei aqui antes, mas eu queria mencionar rapidamente. Eu devia ter falado lá no início, eu até voltar para o primeiro slide para falar isso. Gente, o conteúdo dos slides que eu apresentar, toda vez que eu usar slides da minha própria autoria, ele sempre vai ficar disponível para vocês. Então, toda vez que a gente tiver uma aula como essa, que está disponível no YouTube, na descrição da aula, se eu estiver fazendo uso de slides, vocês vão encontrar um link para um arquivo compartilhado pelo Google Drive, e aí esse link vai permitir que vocês, então, baixem esses slides à vontade. Claro que numa aula gravada não tem muita necessidade da pessoa anotar, isso era provavelmente muito mais importante quando a gente fazia as aulas presenciais sem nenhuma gravação, né? Porque aí os slides iam sumir quando a pessoa saísse da sala de aula, mas ainda assim eu quero deixar isso disponível para vocês. Se vocês estiverem ao longo da disciplina precisando consultar algo sem querer assistir a aula de novo, e esse algo está presente no slide, vocês sabem sempre que eles podem ser acessados, então. Belezinha? Então, bora lá! Agora, então, nós temos a nossa visão geral do que a disciplina vai conter de conteúdo amplo. Tudo bem? Então, vamos falar rapidamente sobre os nossos objetivos? O que eu quero que vocês desenvolvam ao longo das disciplinas? Vamos lá! Ao longo das disciplinas, eu quero que a gente tenha um foco nesse grande objetivo geral, que é de conhecer ferramentas e métodos computacionais que são úteis para o ensino e pesquisa da biologia. Então, isso é uma repetição do que está ali da emenda. Mas agora eu quero detalhar um pouquinho. Que tipo de ferramenta você tem em mente, Marcos? Eu tenho em mente ferramentas que se encaixam em métodos estatísticos ou matemáticos, e aí a gente tem um foco muito grande na linguagem R, que é extremamente útil para se aplicar a métodos estatísticos e matemáticos. A gente também vai ter um pezinho na programação. Não é um pé muito forte, eu não vou ensinar um monte, até porque eu não domino muito lógica de programação. Eu sou uma pessoa que foi aprendendo meio na marra, mexendo, fuçando, mas tentei aprender alguns elementos básicos de programação e a gente vai trazer a ideia de como a programação pode ser útil para alguém da biologia, em qualquer área, tá certo? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E de uma forma bastante ampla, um dos objetivos da disciplina é que você saia dela com o conhecimento básico e um pouco, né? Domínio é uma palavra meio forte de ser usada aqui, ninguém vai sair fera nessas coisas, mas eu quero passar pelo menos um pouco do domínio de softwares úteis para pesquisa e ensino na biologia. Então eu já mencionei quando eu estava falando da Imenta que eu posso falar um pouco sobre QGIS, sobre R, sobre Python, esses são conteúdos que vocês podem esperar que surjam aqui na disciplina, mas também a gente pode trazer outros conteúdos, inclusive por conta do feedback das pessoas que estão matriculadas nas disciplinas, na disciplina e vão trazendo aqui para mim, tá bom? Vamos lá então. Qual que vai ser a estrutura? A nossa estrutura, vamos lá, eu não editei isso daqui, isso está ainda na versão da apresentação de slides de quando a disciplina existia apenas na forma presencial, e aí eu falava em aulas teórico-práticas sobre métodos e ferramentas. Nós vamos manter isso? Vamos, vamos manter isso, mas o formato numa disciplina que é oferecida de forma online é um pouco diferente. O que que vão ser dessas aulas teórico-práticas? Nós vamos ter dois elementos principais, aulas pré-gravadas, como essa, que eu ofereço para vocês e vocês não têm oportunidade de interagir com a aula ao vivo, de uma forma mais tradicional, parecendo que seria a sala de aula, e aí o que que vai acontecer com essa aula? Bom, você pode interagir com ela de duas formas. Para quem não está matriculado, pode deixar comentários aqui pelo YouTube. Na medida do possível, eu vou tentar responder, tá certo? Às vezes eu posso demorar, porque o foco, obviamente, são nas pessoas que estão matriculadas na disciplina. Ao mesmo tempo, o YouTube, ele fornece a possibilidade de interação de uma maneira muito mais assíncrona, né? De repente, você está assistindo esse vídeo seis meses depois que ele foi gravado, a disciplina já se encerrou e você pode conversar comigo ou com outras pessoas que acompanhem o canal. Agora, para as pessoas matriculadas na disciplina, nós temos o sistema Moodle da UFAL. E aí, ali dentro desse sistema, que a gente vai ter uma comunicação assíncrona bem organizada, bem estruturada. Então, para cada aula dessas, a gente vai ter ou um tópico ou uma atividade, alguma coisa lá no Moodle que vocês vão poder usar para a gente dar continuidade de uma maneira mais ou menos parecida com a sala de aula. Ao mesmo tempo, nós vamos ter aulas ao vivo, tá? As aulas ao vivo, elas têm como foco primordial que a gente tem uma interação, eu e vocês que são as pessoas matriculadas na disciplina, uma interação muito parecida com a da sala de aula. E aí vão ser os momentos que vocês vão poder falar, perguntar, e também vão ser momentos onde vocês vão trazer coisas. Então, muitas das nossas aulas ao vivo são aulas nas quais vocês vão ter que apresentar algum elemento de um projeto que vocês estão desenvolvendo, ou fazer ali um brainstorm de ideias, que vai ser uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer sobre os projetos, e por aí vai. Para quem está acompanhando aqui as aulas no YouTube, as aulas gravadas, elas podem talvez vir aqui para o YouTube também, mas isso vai depender do meu diálogo com todas as pessoas envolvidas, porque claramente se eu gravo uma aula online, eu só posso disponibilizar para um público geral se todos os envolvidos estiverem totalmente de acordo, se sentirem confortáveis, né? Tem pessoas que não se sentem confortáveis com isso. Dependendo da necessidade, eu posso fazer pequenas edições, ou dependendo da necessidade, eu simplesmente não disponibilizo aquela aula. Mas é claro, tendo o acordo de todos e todo mundo se sentindo muitíssimo tranquilo e à vontade, algumas dessas aulas ao vivo, elas vão ser gravadas e vão ser disponibilizadas aqui também. Elas sempre vão ser gravadas para quem está matriculado, nem que seja para ser disponibilizado internamente para o grupo de estudantes matriculados nas disciplinas. Às vezes alguém não consegue assistir aquela aula na hora que ela está marcada, né? Não consegue participar do encontro ao vivo, mas é importante que possa assistir a aula gravada depois. Beleza? Vamos lá. E aí, qual é o foco, né? Eu já falei da disciplina. Desenvolvimento de projetos. A ideia é que do momento que a gente está iniciando a disciplina até o encerramento, vocês vão ter um monte de etapas, mas essas etapas foram organizadas de forma estruturada para desenvolver projetos. Eu vou falar sobre os projetos depois. A gente vai ter, na verdade, uma aula só para eu falar um pouquinho mais sobre o que esperar disso e a gente vai ter muita chance de dialogar. Mas o desenvolvimento de projeto é o eixo central de projetos, é o eixo central da disciplina. A ideia é que isso vai funcionar tanto como método de avaliação, mas também como método de ensino e de aprendizagem por parte de vocês. Vocês vão aprender na prática, desenvolvendo projetos, tá bom? E o nosso foco, como eu já mencionei antes, vão ser em ferramentas open source. É importante falar rapidamente sobre isso também, tá bom? Vamos lá. Eu acho que uma boa parte de vocês pode já ter uma noção do que é open source ou código aberto, como a gente costuma falar, tá certo? Mas é legal dar uma rápida destrinchadinha aqui sobre isso. O que acontece? Quando a gente está usando um computador, existem diferentes categorias de softwares, de programas que a gente pode usar. Existem os softwares que a gente chama de proprietários. O que é um software proprietário? Alguém é dono daquilo. Então, se eu estou usando o Word, o Word é da Microsoft. Se eu estou usando o Excel, o PowerPoint, são da Microsoft. São softwares proprietários. Perceba que software proprietário não significa obrigatoriamente dizer que é um software pago. Existem softwares proprietários gratuitos. Só que existe uma diferença do apenas gratuito para o que nós chamamos de open source, que é o software aberto. Qual que é a diferença? Vamos lá. O gratuito tem um significado óbvio. Eu não pago para usar. Então, muitas vezes, quando a gente está desenvolvendo pesquisa, quando a gente está trabalhando na área de ensino e nós precisamos de ferramentas no computador, se existem ferramentas que são de uso gratuito, elas trazem uma vantagem muito grande para a gente. A gente não tem que se preocupar com recurso para pagar por aquela ferramenta. Existem algumas ferramentas pagas que são caríssimas de análise de dados, que têm, por exemplo, assinaturas muito, muito caras, ao mesmo tempo, elas compensam isso sendo ferramentas poderosas, sendo desenvolvidas ali para realmente valer aquele preço. Mas sempre que existem alternativas gratuitas de qualidade, muitas vezes, a gente tem de ir nessa direção porque a gente não vai ter que se preocupar com a velha história de onde vai vir o dinheiro para isso. Será que eu tenho um projeto financiado? Será que a universidade paga? Será que eu vou, então, tirar do meu bolso, como muitas pessoas fazem, para poder utilizar aquilo? Se eu tenho uma opção gratuita, eu não me preocupo com isso. Um software gratuito, ele ainda pode ser proprietário. Por quê? Porque uma pessoa, ou um grupo, uma empresa, pode desenvolver um software. Aquele software é disponível de forma gratuita. Normalmente tem uma licença de uso, as normas sobre como eu posso usar, para que eu posso usar, o que eu posso fazer com aquilo que eu produzi com aquele software. Está certo? Só que o que acontece é que a disponibilidade e a existência daquele software depende dos proprietários. Ou seja, se uma determinada empresa decide descontinuar, falar, não, não quero mais oferecer isso gratuitamente, ela pode fazer isso a qualquer momento. Ou, no caso de softwares que são mantidos por indivíduos, se o indivíduo falar, eu não estou a fim mais de desenvolver esse software, vou deixar para lá, vou abandonar o projeto, ou sei lá, a pessoa morre. O projeto, ele pode simplesmente morrer. Por quê? Porque sem acesso ao código-fonte daquele software, é impossível que ele continue a ser desenvolvido. Quando eu falo de desenvolvimento, eu estou falando não só de um software que está em uma versão inicial e que ele precisa ser elaborado para chegar em uma versão final, mas eu falo também de algo que é muito comum nos softwares acadêmicos. é um desenvolvimento que não acaba, não existe versão final. Então, se eu uso R para análise de dados, se eu uso QGIS para trabalhar com informação geográfica, esses são softwares que não têm versão final, eles têm só a versão mais atual. Por quê? Porque como eles estão intimamente ligados com desenvolvimento de métodos e de pesquisas científicas, os próprios softwares estão sempre em desenvolvimento e absorvendo coisas novas. Então, isso significa que o tempo inteiro eu vou ter novas versões com novas funcionalidades, com melhorias, com correções e aí eles vão, então, seguem em constante desenvolvimento. A grande sacada do movimento por trás, do que a gente chama de open source, é que a proposta deles é que eles funcionem de uma forma colaborativa. O desenvolvimento é colaborativo. Qualquer pessoa pode acessar o código fonte, que é a estrutura básica do que o software é feito e ela pode desenvolver em cima daquilo. O que ela pode fazer com aquilo? Aí depende das licenças de uso. Ao longo dessa disciplina, a gente vai ter que bater um papo sobre licenças de uso porque quando a gente começa a mexer com open source e quando a gente começa a falar em desenvolvimento colaborativo, que não vale só para software, mas vale para ciência, para projetos de extensão e projetos de ensino, a licença de uso ela determina as regras. O que eu posso fazer com aquilo? Existem softwares, por exemplo, o que tem licenças de uso? Tipo, cara, você quer fazer o que com ele? Qualquer coisa, fica à vontade. Eu não tenho responsabilidade nenhuma, mas você desenvolve qualquer coisa. Vão ter softwares que podem ter licenças mais restritivas, do tipo, você não pode fazer nenhum produto comercial porque eu disponibilizei isso gratuito e quero que seja sempre assim. E por aí vai. A gente vai ter um momento para olhar um pouquinho, eu vou passar material para vocês, sobre diferenças licenças de uso para se entender de uma forma, mesmo que inicial, o que elas significam. Essas licenças, elas vão ser importantes porque a gente vai ter uma proposta de desenvolvimento de projetos que vão ser projetos que vão ter alguns elementos abertos. E no momento que você tem um projeto que fica aberto, disponível para qualquer pessoa que se interessar a olhar e ter acesso àquele conteúdo, é muito importante que aquele conteúdo tenha uma licença clara de uso. No momento que ela passa a ter uma licença de uso, então fica muito claro para qualquer pessoa que acessar aquele conteúdo o que ela pode fazer com isso. Como eu falei, esses softwares Open Source têm esse desenvolvimento colaborativo, o que é muito legal. E uma das coisas mais legais disso é que isso, quando funciona bem, quando um projeto Open Source engata e ele segue em um desenvolvimento com muitas pessoas participando, se cria normalmente uma comunidade de pessoas em volta, tanto usuários comuns quanto desenvolvedores, isso faz com que potencialmente aquele software tenha algo como vida eterna. Qual que é a ideia? A ideia é que você tem sempre pessoas contribuindo, isso alimenta o software, faz com que ele sempre seja atualizado e traga novidades, o que traz sempre novos usuários para eles e faz com que o fluxo de desenvolvimento fique dinâmico. Ele não depende, então, de um grupo restrito de pessoas, de uma empresa ou de um indivíduo que em algum momento por um motivo ou outro poderia falar ah não, já deu, vou deixar isso para lá. E aí, uma das coisas interessantes do movimento Open Source, que é um movimento que surgiu na computação, no desenvolvimento de softwares, é que ele acabou se expandindo em termos de ideia, de filosofia, de trabalho e atingindo outras áreas. Então, hoje a gente fala sobre movimentos de Open Knowledge, Open Education e Open Science. Open Science em especial é um movimento no qual estou envolvido e quem me conhece já provavelmente ouviu falar disso, que são formas de a gente trazer esses elementos que surgiram no movimento Open Source de você produzir software de forma aberta, colaborativa, que todo mundo tem acesso, mas trazer alguns desses elementos também para acesso a conhecimento, seja ele acadêmico ou não, acesso à educação e acesso à ciência, inclusive a própria forma como ciência é trabalhada. Mas a gente vai ter oportunidade para falar sobre esses elementos em outros momentos. Aqui eu queria só jogar um pouquinho dessas ideias e vocês podem, por conta própria, pesquisar um pouco mais sobre esses movimentos e saber mais a respeito. Tudo bem? Então vamos lá. Qual que é a ideia? Opa, vamos lá. Eu só queria lembrar quantos são os slides para eu não me perder. Qual que vai ser a ideia dos projetos que vocês vão desenvolver aqui na disciplina? Eu vou depois provavelmente gravar mais um vídeo ou pelo menos trazer mais material para vocês lá pelo Moodle sobre o formato de projetos, mas a ideia básica ela é relativamente simples. Eu quero que vocês desenvolvam projetos que podem se encaixar em diversas categorias que eu vou apresentar a seguir. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou parar um pouquinho, vou tomar uma água e daqui a pouquinho eu volto para trazer para vocês as ideias de como esses projetos vão ser desenvolvidos. Belezinha? Até logo então, pessoal. Valeu!